O show da turnê Caminho, em Vitória, no Espírito Santo, foi marcante em vários aspectos. Os noivos que se esbaldaram na fila com a alegria dos cactos, a atenção de Juliette com seus fãs e a empolgação dos mesmos, que mais uma vez invadiram a capital de outro estado só para ver de perto o show de Juliette. Mas não foi só isso, teve ainda pedido de casamento no palco e claro que a futura madrinha Juliette deu a sua benção para este matrimônio. Viva Juliette e viva esse casal! É só namoro, é só namoro, calma, já acabou a confissão, quando existe, é casamento. Eita, porra! Olha, eu vou, se eu vou fazer um casamento, vai ver, de marco. Nada é o casamento, peraí. Ok, me dá o microfone e você faz o pedido. Eita, agora! Me pergunto, você aceita casar comigo? Você tem que amar sua marida aí. Eu faço aí, peraí, agora! Eu faço aí, peraí, agora! Eita! 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 Leia! Leia! Leia!